A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tala, taquo, talia Sabo, mongel, vai dezer, talia Lágate, sabo, teli, talaga, não se dera Chalei, chalei, tim, tim, thalia Pode 하나�ing jabe-sework, dezer, talia Pode 하나�ing jabe-sework, dezer, talia Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada Lasalte 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 Vem pra me dar Lasalte Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá